Boa noite. Hoje o nosso programa não vai ser transmitido aqui no nosso estúdio. Nós vamos para uma outra casa, vamos para o nosso apoiador de casa. E lá será entrevistada a arquiteta Carla Felipe, especializada ou especialista em design de interiores. Eu ia, mas o César é arquiteto também e eles vão falar a mesma linguagem, então eu fiquei por aqui descansando. Próxima semana estaremos juntos de novo, com o Beto também. Até lá. Bom, pessoal, hoje o programa é um programa especial. Parecido com aquele que a gente fez antes em São Sebastião. Só que hoje nós não estamos em São Sebastião, estamos em Santos. A gente vai visitar um espaço que é um apoiador nosso, que é a de casa. Olha, isso não é um merchan de forma alguma. É legal que eles nos cederam o imobiliário e que estão sendo parceiros de Humanidades. Mas a intenção real da gente fazer esse programa é porque o tema que está por trás de uma casa como essa é a decoração de interiores. Santos tem tido um boom imobiliário que todo mundo está vendo, seja pelo pré-sal, seja pela questão da qualidade de vida de nossa cidade. E é por isso que a gente vai ser recebido por uma arquiteta dentro do espaço de casa, que são diversos ambientes, e a gente vai tentar conduzir uma entrevista com ela nos dando dicas, que eu acredito sejam de interesse meu, como usuário desse tipo de serviço e também do telespectador da urbanidade que está em casa. O Cláudio, ele não gosta muito de sair de lá do estúdio, ele ficou lá. Mas a gente está aqui e vai mostrar para você tudo isso que essa casa tem a nos oferecer, ok? Vamos lá. Bolsa nova, 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 bolsa! Bolsa, bolsa de Brasilil. Bolsa nova, nova, bolsa, bolsa de Brasilil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carla? Eu? César, da Urbanidade. Prazer. Você que é a arquiteta que vai nos mostrar esse espaço todo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Bom, estamos de volta aqui com a arquiteta Carla Felipe, que está tendo a gentileza de nos receber aqui na de casa, né? Que é um dos nossos apoiadores. Dessa vez eu não só vou citar o apoiador, como vou mostrar o apoiador. E o outro apoiador que, embora hoje não esteja presente, mas está sempre conosco, é a tapeçaria Caioa. Eu tenho aí na tela os endereços e o site da Caioa pra vocês. Bom, Carla, pra gente começar esse programa especial e não ficar dando papo em vão, mas sim usando o tema do programa que é design de interiores. Você é uma arquiteta formada na casa, não é de Santos, ok. Mas não tem também design de interiores? Eu não sei se o telespectador consegue entender a diferença e o porquê que eu tenho que procurar um arquiteto e não um design pra fazer o meu ambiente de casa. Você pode procurar um design de interiores ou um arquiteto. Depende da intervenção que você vai fazer. E eu acho que o mais importante de tudo é a sua afinidade com o profissional, o que você conhece da história dele, do desenho, do trabalho dele. O arquiteto vai ter aí a especificação de poder derrubar parede, fazer até um prédio de três pavimentos e conseguir assinar isso numa ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica junto ao CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então você vai ter aí uma intervenção com responsabilidade de demolir, sem procurar um engenheiro pra certos casos. Quando a gente resolve fazer umas intervenções mais pesadas ainda, a gente chama um engenheiro civil pra poder calcular aí o que a gente esteja prevenindo. E um design de interiores vai poder estudar toda a questão de imobiliário, papel de parede, essa questão de ambientação mesmo, que o arquiteto também pode fazer. Então as profissões estão aí interligadas, eu acho que o que vale é conhecer o profissional que você quer contratar e ver essa identidade com ele. Quer dizer assim, se eu tenho uma obra que vai demandar uma geração de novos espaços e uma intervenção mais pesada, seja com uma parede que tem que ser modificada ou uma abertura que seja necessária pra uma iluminação que eu quero, o arquiteto é o profissional mais indicado pra isso, né? Eu estava conversando com você antes da gente começar a questão da metragem dos apartamentos, né? Nós tivemos há algumas semanas um dos programas do Urbanidades foi com o presidente do SICOM, e ele me trouxe um fato que eu achei curioso, que hoje, pela baixa metragem dos apartamentos disponíveis na sua grande maioria, lógico que você tem alto padrão na orla e empreendimentos pra todos os gostos e bolsos, né? Mas em geral, falando do público médio e também do nosso telespectador, eu entendo que a metragem desses apartamentos é pequena, diferente do que a gente tinha há 20, 30 anos, onde não só tinha muito mais casas com espaços que eram com famílias maiores, e que eram muito mais habitados, a área de convívio era maior, seja na cozinha, seja nas salas, com mais de uma sala, ou até espaços externos, e hoje não. Hoje o apartamento, eles resumem a um espaço quase que de dormitório. Se o cara chega em casa, fica o trabalho já todo, tem pouco tempo em casa, então ele não precisa de um espaço tão grande, é isso mesmo? É, a arquitetura reflete o ser humano, né? Então, a vida mudou, as famílias têm menos filhos, a coisa dessa família toda, que ficava na casa da avó, que vinha todo mundo, se perdeu, o tempo é outro. Então, a casa tá refletindo isso. A gente tem os dormitórios super pequenos, porque a gente entendeu que tem falta de espaço, né? Cidade tem limite pra construir. Então, vamos usar esse espaço e otimizar, vamos usar da melhor maneira pra gente tirar tudo dele. Então, a gente fica um pouquinho, quarto, quarto é pequeno, pra dormir, pra guardar as suas coisas, pra fazer um estudo rápido, uma coisa muito rápida. Onde você traz seus amigos? Que todo mundo traz o amigo pra casa agora. Ninguém quer mais ficar o tempo todo na rua, né? Trazer os seus amigos, né? Quer vir pra casa, pra casa. Então, criamos as grandes varandas com um espaço de dormir, que todo mundo agora quer cozinhar, quer ter os amigos, quer conviver, quer essa intimidade de volta, que a gente tinha na cozinha antigamente, e todo mundo adorava ficar. Então, agora é o espaço de dormir. Então, essa varanda grandona, que por menor que seja o apartamento, a varanda é um espetáculo. Todo mundo fica, mas então, né? A metragem não é compatível. É compatível com o que você vai usar. Então, a varanda é integrada ao living, onde você vai receber seus amigos, onde é a longa permanência dentro da casa, onde você faz várias atividades, integra o home theater, integra estar com seus filhos, com seu marido, conversa, acessa a internet, vive isso. É o que a gente faz, é o que toda a família faz. Então, você conversa com qualquer cliente, é muito parecido o jeito de viver nessas pequenas coisas. Quer dizer, desculpe te interromper, mas aquela coisa da cozinha ser a área onde tudo acontecia, eu lembro disso na década de 70 e tal, não vou ir atrás porque a gente revela muito a idade. Mas enfim, na década de 70 ainda era isso, o espaço de convívio era a cozinha. Hoje, está transferido para essa sala living com a varanda gourmet. É uma tendência isso? É uma tendência. O homem começou a aprender a cozinhar, né? Fez um sucesso danado. Então, ele é exibido. Traz os amigos todos, todo mundo quer participar da hora de fazer a comida. Não só servir a comida para o amigo, mas fazer o amigo fazer a comida junto, conversar, preparar um drink. Isso foi percebido como muito gostoso. É um momento de muita intimidade. Então, você cria lá seus amizades muito gostosos, com a própria família mesmo. E a cozinha, do dia a dia, a mulher trabalha, a mulher trabalha, quem fica nessa cozinha, geralmente é a secretária da casa que vai usar isso de uma maneira muito mais rápida, sem aproveitar. Não precisa desse espaço todo. É mais rápido para ela ter tudo à mão. Então, é refletir. Bom, legal. No próximo bloco, a gente volta para falar como é que esses espaços novos são integrados e, efetivamente, mostrar alguns exemplos de dicas de decoração. Ok? A gente já volta em um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.